Paixão de Malabarista É amor e arte no meio da pista Paixão de Malabarista Entre nós, só o parabrisa Paixão de Malabarista É amor e arte no meio da pista Paixão de Malabarista Entre nós, só o parabrisa Moça bonita, miolo, foi diferente Malabarista, esse meu jipe é atraente Sou colorido e tô onde ninguém tá Na ficha de pedestre jogando as coisas pro ar Foi por acaso que a gente se encontrou No meio do seu caminho aconteceu Sinal fechou Sinal fechou e eu chegando de mansinho Eu te vi em seu carro e me encantei com seu jeitinho Eu olho nele com o olho e peço atenção Tempo acelera, acelera meu coração Não sei seu nome, Natália, Carol, Luísa Entre nós, moça bonita, há somente um parabrisa Termino o número e na hora do chapéu Ela me joga um beijo como se fosse um troféu Apaixonado quando eu vou me aproximar Ixi, sinal abriu, todos tem que acelerar Eu tô na faixa pra ter colaboração Daí vem moça bonita e leva meu coração Eu canto a todos aqui, meu presente povo Saiba, moça bonita, esse sinal fecha de novo Eu canto a todos aqui, meu presente povo Saiba, moça bonita, esse sinal fecha de novo, hein? Paixão de malabarista É amor e arte no meio da pista Paixão de malabarista Entre nós, só o parabrisa Paixão de malabarista É amor e arte no meio da pista Paixão de malabarista Entre nós, só o parabrisa Sempre aqui Eu tô na gravação Eu tô na gravação Perfeito Quero Porém Dá O que é isso?